O que é que é? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me soltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em seu coração? O que é que há? O que é que há? Pelo tempo você não procura meu ombro O que será? O que será? O que será? Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios O que é que é que há? O que é que tá se passando com minha cabeça? O que é que há? 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 O que é que há?